Um dos pescados mais procurados na quaresma é o bacalhau, mas o quilo desse tipo de peixe está mais salgado, o que não vai deixar de fisgar quem segue a tradição. Na lista dos alimentos tradicionais da quaresma, o bacalhau se destaca por ser um dos preferidos dos brasileiros. Nas peixarias, os estoques foram renovados para o período religioso. Por causa da alta do dólar, neste ano, os preços estão mais salgados para os consumidores. Mesmo com este cenário, a expectativa dessa peixaria do centro da cidade é de boas vendas. A procura, a tradição pelos fiéis que procuram bacalhau, aí a procura é bem grande. De acordo com uma consultoria especializada em preços de mercados de Minas Gerais, o valor do bacalhau site, que é um dos mais procurados durante a quaresma, aumentou 45% em relação ao ano passado e já pode ser encontrado a R$ 80,00 o quilo em algumas peixarias. O bacalhau site de salgado está entre R$ 80,00 e R$ 100,00 o quilo. E o quilo do gado esmorrua, que é importado da Noruega e considerado um tipo nobre, pode ultrapassar os R$ 200,00. O bacalhau site salgado é muito procurado para fazer bacalhoada, torta de bacalhau e bolinho de bacalhau, para usar ele, que eles desfiam o bacalhau. E o lombo de bacalhau, no caso o gado esmorrua, que já está dessalgado, ele já está pronto para o preparo. Já pode levar assado com batata ou grelhado. E o site posta, a pessoa já não precisa passar pela dessalga, já leva ele prontinho para fazer lá, para preparar. Além disso, produtos que fazem parte da bacalhoada também tiveram reajuste neste início de ano. A batata, por exemplo, encareceu 27% em relação ao fim do ano passado. Já o tomate sofreu um aumento de 16%, segundo uma pesquisa do PROCON de governador Valadares. Este empresário de uma peixaria do mercado municipal afirma que as vendas ainda estão um pouco desaceleradas. Mas quanto mais perto da Semana Santa, que começa em meados de abril, maior será a procura dos consumidores pelo bacalhau. As expectativas são as melhores, né? A tradição sempre mantém, né? Os católicos sempre vêm na última hora e compram o seu peixe mesmo. Não deixem de colocar na sua mesa, não. Não deixem de colocar na sua mesa, não deixem de colocar na sua mesa.